Fica aqui embaixo Aê, loqueira! Uai, o tubete! Bom, meus amores, o mês de junho tá aí, mês de Santo Antônio, São Pedro, São João, São José, São... Não sei, mas é um mês... Mês de todos os santos... De namorar... Mês dos namorados... Mês de desencaiar... É, e é um mês também, que pelo menos quando eu era pequena, ou um ano passado mesmo, a gente fazia muita simpatia, galera! Quem diz, quem é a mais velha aí? Porque até as mais novinhas nem tanto, mas quem é a mais velha que nunca fez uma simpatia? Ou quem é a novinha que nunca pensou em fazer uma simpatia pra saber se ia casar? Será que dá certo? Quem será que vai ser meu marido? Será que ele vai me pedir em casamento? Será que eu caso esse ano? Será que eu não caso? Será que eu vou explicar pra titia? Então, galera, se você tem fé e quer aprender umas simpatias com a gente, então... Vem com a gente! Bom, uma que eu fiz muito é... É, toda sexta-feira, galera, à noite, antes de dormir, você pega a chave da porta principal da casa, tá? Então, eu pegava a chave lá da porta e você faz o quê? Vai colocar embaixo do travesseiro e rezar uma salve rainha. Pra quem não sabe rezar ela, no final da Bíblia tem, tá? É pra isso que você tem que olhar a Bíblia, viu, gente? Vamos estudar a Bíblia! No final da Bíblia tem lá! Vem se catequenhar e sabe! Aí você começa a rezar salve rainha, mãe de misericórdia. Respeito da oração inteira, aí você faz com fé que você quer conhecer o homem com quem você vai se casar. Ou melhor ainda, você quer sonhar, ver a pessoa no sonho, tá? Aí você coloca a chave embaixo do travesseiro e dorme. Você vai sonhar e ver o rosto do seu futuro marido. Ah, não! Às vezes eu não lembrava do sonho. É, acontece muito que você não lembrava. Eu não lembrava, eu ficava assim, caraca, meu, eu sei que tinha um homem, mas eu não sonho. Quando você sonha com aquelas pessoas que você não gosta, você fica, ah, mas fulano, meu. Entendeu? É meio complicado. Mas essa daí também é legal, viu, galera? E é fácil de fazer toda sexta-noite, hein? Então vamos começar. Bom, a gente vai fazer aqui meio na ordem dos acontecimentos pra poder você ver em qual categoria você se encaixa. Bom, primeiro, pra saber se você vai casar ou não. Na véspera da noite de Santo Antônio, você pega uma bacia virgem, é uma bacia que nunca foi usada, vai colocar água, vai pegar duas agulhas também virgens, você compra aquele massinho de agulha, pega duas e joga dentro dela. E coloca no relento, vai ficar lá fora. Lá fora. É, e aí você vai dormir, vai fazer suas coisas. No outro dia você volta e vai pegar a bacia devagar e olhar. Se as duas agulhas estiverem separadas, você não vai casar. Pelo menos naquele ano, se eu não me engano é naquele ano. Então, tenha fé no ano seguinte. Então, se elas estiverem juntas, significa que você pode ter um relacionamento ainda nesse ano. Pode casar também. Pode casar. Bom, feito isso, você fez, tá lá. Aí você continua na expectativa, porque quando você vê as agulhas juntas, você fala, vou casar, vou casar, vou casar. Então, se você quer conhecer a inicial do nome do homem com quem você vai se casar, do seu pretendente, a pretendente, então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um prato de louça, sei que você tem na sua casa, aquela mãe antiga, sempre tem aqueles pratos de louça guardados. Você pega o prato de louça, vai pôr um pouquinho d'água, deixa eu ter certeza disso aí, isso vê. Tem que conferir no livrinho. É, tem que conferir aqui onde a gente anota. Então, você vai pegar uma vela, uma vela, como você já se fala da vela, você vai pegar uma vela branca, vai acender, vai apoiar o braço na mesa e vai inclinar seu braço com a vela inclinada em cima do prato. Vai começar a pingar a cera da vela, tá bom? E você não fica olhando, é, dá uma vela aqui, aí tem o bratinho. Você vai ficar lá com o braço apoiadinho, deixa pingar. E aí, as gotas vão caindo e vão formando uma letra. Isso sempre acontece, a gente serve por várias letras. Só que não vale ficar mexendo pra virar letra, né, galera? É, por isso que se você tiver outra pessoa, a outra pessoa fica olhando e você fica olhando pra lá, porque senão você fica olhando ali, você fica tentando escrever. Ai, meu Deus, ai, um F não, um F não. Vai virar um E, vai virar um E. É, entendeu? Então você fica ali pingando e pede pra alguém dar uma olhadinha pra você e ela vê que letra formou. Você vai ver que depois de um tempo vai começar a pingar ou vai ficar só aquela gotinha pinga e ela sai flutuando pinga e sai flutuando. Ai já não vai mais nada, entendeu? Porque aí a letra forma e ela para de formar ali. Ou fica pingando em cima da letra, lá no mesmo canto, não vai mudar ela, entendeu? Então vai ter uma letra certa. Isso aconteceu com a gente já, várias letras. Acho que se a gente tivesse anotado todos os anos, a gente tinha escrito até o sobrenome do cara. Eu acho que dava pegar, se eu tivesse marcado todo ano, eu sabia o nome, o sobrenome, o endereço. Tudo certo, mas é que a gente é burra, a gente nunca marca. Entendeu? Então tá, você já descobriu se você vai casar, já descobriu a inicial do cara, o alfabeto inteiro, né? Já descobriu a inicial do cara. Agora tem que torcer pra namorar. E pra namorar, cara, tem uma que é porrita. E olha, pra poder representar, eu trouxe aqui o Pikachu. Tá? Eu já fiz várias vezes também, galera. Sabe como que eu fiz uma vez? Eu peguei uma foto do pretendente, a pretendente, colei embaixo do Santo Antônio e virei o Santo Antônio pra parede. E falei assim, eu quero esse cara da foto aí, hein? Quero que ele caça. quero que ele me peça em namoro. Então, por favor, hein, Santo Antônio. Não, você pediu casamento. Primeiro eu peguei. Pediu tanto casamento que o cara casou e ela não casou. Fica quieta. Não precisa ficar... O cara já desencalhou, acho que umas três vezes. Casou, separou, 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 separou. E nada dela faz isso ainda, entendeu? Então, não era pra isso, não. Não era pra... Colou pelo menos a sua e a dele pra ele entender um pouquinho mais. Mas é que o Santo Antônio... Mostra a foto pra ele primeiro. Não, não, não. Pega assim a foto do cara antes, que eu não tinha feito isso. Mostra pro Santo e fala. Pro Santo, não pro Pikachu. Me ajuda, tá? Eu fico com dó de virar ele pra parede, mas... Vai de babar o meu Pikachu. Você põe ele pra parede, aí você cola, tá, gente? Você vai conseguir. O meu não deu muito certo porque eu não especifiquei, entendeu? Bom, vamos lá. Agora, como é que você faz com o Santo Antônio? Você ama o Santo Antônio? Você adora o Santo Antônio? Ah, Santinho querido. Você vai pegar uma fita, você vai enrolar no santo, pega uma fita aí, você vai pegar uma fita, essa aqui não é uma fita, mas... Uma fita, uma fita, ostentação. Você vai enrolar o santo, vai virar ele de ponta cabeça, dentro de um copo d'água que não vai caber aqui dentro da jama. Mas vamos imaginar, vamos ter um pouco de imaginação. Tira a banda aí que você tá bem em cima da onde tá escrito. Tá dando pra entender, né? Pega o Santo e enfia no copo. É, de um copo com água. Com água. E você diz... Afoga aí. Presta atenção nas palavras porque tem que ser exatamente isso. Meu Santo Antônio querido. Depois disso não é muito querido. Meu Santo Antônio de carne e osso. Se tu não me dá um namorado, não vou tirar você do copo. Aí você vira ele ainda assim, de ponta cabeça pra parede e não tira ele de lá enquanto ele não te arranja o namorado. Mas especifica também que seja um namorado bom. Porque se não o namorado então ele vai te arranjar um cara ruim. Tem que ser um bom marido. Você tem que deixar tudo bem especificadinho. Tem que ser bonito. Explicar, gente. Porque se não ele passa o namorado e ele arruma. Um cara bonitão e tal. Olha, essa eu nunca fiz porque eu tenho dó de enfiar o Santo Antônio dentro do copo. Ainda mais de ponta cabeça. Amarrado. Virado. Eu acho muita judiação. Então, eu só já fiz o que eu falei. Colei a foto e virei assim. É por isso que ela não me deu. E aí eu ficava com dó dava uma desvirada e eu falava Ah, só embaixo do senhor, tá bom. Você pode acreditar assim um ano você amarra um ano seguinte se amarra e enfia no copo não deixa não ser vindo e na cabeça vai fazendo aos poucos. Vai falando Ah, do que vem vai piorar eu tô avisando. Pô, gente, dá dó. Pra poder mudar. Coitadinho do Santo Antônio. Bom, mas tudo bem. Você viu se você ia casar você descobriu o inicial você virou o santo e tal. De repente você encontrou um cara. Agora que você tá com o cara o que você quer? Tá namorando. O cara, você jogou o santo pela janela batendo na cabeça do cara o cara foi devolver o santo e você já... Agora você precisa amarrar esse homem e casar. É, vamos casar. E pra casar, galera tem uma aqui, ó infalível. Plante três mudas de cravo branco. Peraí, infalível? Você já tentou? Não, nunca fiz. Ó, da agulha a gente já tentou da vela a gente já tentou essa do santo a gente não... Então vamos lá. Plante três mudas de cravo branco em três vasos iguais. Conserve-os até que floresçam e quando isso acontecer corte as flores e ofereça a santo Antônio pedindo pra se casar. Então, galera, primeiro é plantar, regar bonitinho. Quando os três cravos ficarem bonitinhos e crescerem, você corta, faz um buquezinho, que nem buquê de noiva, leva pra igreja de santo Antônio, oferece pra ele, fala, meu santo Antônio, aqui tá o buquê, ó. Tá aqui pra você que eu vim de ponta cabeça que eu amarei. Que eu abrirei na parede. Me perdoe. Eu só consigo namorar. Obrigada, valeu, adorei. Agora eu queria que você me ajudasse a casar com ele. E se depois que você casou, que o casamento no começo, cara, é tudo de bom. Mas, vai passando. Vai passando. Ele começa a olhar as gatinhas, já pensar, isso aí não é tão bonito. Deixa eu ver teu celular. Você tá vendo o celular dele, você vê muita mensagem, você já tá vendo que tá acabando. Mas o cara é rico. O cara tem um dente de ouro. O cara tem fazenda. E aí, vocês brigam. O que que você faz? Brigamos. Tem simpatia pra reconciliação também, galera. Se você brigou, pegue uma fotografia do casal, tá? Sua e dele. Tem muita fotografia. Eu fiz sempre um e dez. Uma foto que estejam juntinho, de preferência sorrindo, tá? Leve a uma igreja, aonde haja uma imagem de Santo Antônio. Não precisa ser a igreja de Santo Antônio, mas tem que ter a imagem dele, tá, galera? Faça uma oração ao santo, e em seguida, mentalize o motivo que causou as desavenças com seu amor. Celular. Volte para casa, coloque a foto dentro da fronha do travesseiro, dele, tem que ser a dele. Mantenha a foto lá até que aconteça a reconciliação. Então, quando for na igreja com a fotinho lá, bonitinha, gente, reza, lembre o motivo da briga, peça pra que nunca mais... Se ele não estiver na sua casa, vai na casa dele, me põe a foto! O filho do travesseiro! Você fala pro menino, eu tô voltando com ele, com o seu filho. Tem certeza. Se você tiver fé, vai dar certo. Às vezes, quem sabe, a foto cai do travesseiro, ele vai pegar... É, às vezes ele tá dormindo com o outro, ele vai pegar a foto, olhar, olhar pra outra, olhar pra você, olhar pra outra, falar, putz, essa aqui é feia, hein? Eu decaí, eu vou voltar pra outra. A minha esposa era mais daorinha, entendeu? Aí vai voltar. Eu era feliz, eu tava sorrindo, agora eu não tô sorrindo. Porque às vezes o que eles precisam é de uma foto pra lembrar os bons momentos. putz, tirei essa selfie, postei como capa no meu Facebook. Eu tenho que voltar com ela, porque senão ela fica feia, entendeu? Tá bom. E aí vocês vão voltar com fé em Deus. Mas passou um tempo e o seu marido morreu. Fiquei viúva, cara. E, galera, tem simpatia pra viúva casar de novo, galera. É, porque não dá pra ficar mais de tia. Tem muito homem nesse mundo. Dá pra pegar com a... A fila anda, com a traca gira. meu filho, você chora num dia, mas no outro você já tá boa. Já se foi aquele tempo que você ficava um ano de look só de preto, entendeu? Deu ver quem morre e não quem fica, né? É, meu filho. Então, galera, se você tá viúva e quer arrumar um novo relacionamento, vamos lá. No dia do aniversário do seu antigo casamento, tá? Lembra a data que você casou lá com o ex. Quando você não casou, pode ser o dia que vocês... Comemoravam, tá? É, o dia que eles te dão o anel, o dia que vocês comemoravam com o dia do aniversário. O aniversário é do casal, lembra disso, tá bom? Lá do defunto. Lembrou o aniversário do casal? Você vai pegar esse dia, levar sete rosas amarelas a uma igreja e coloque-a no altar de Santo Antônio. Então, essa vai ter que ser na igreja de Santo Antônio, tá? Tem pra todo lado. Então, são sete rosas amarelas. Em seguida, faço uma novena ao Santo, pedindo que ajude a encontrar um novo companheiro. Então, ó, aí é um pouco mais difícil. Tem que ser uma novena, né? Bonitinho, os nove dias lá de oração, rezar o tercinho, tá bom? Faz uma novena pro Santo, pede com fé, você vai arrumar um novo marinho. Beleza? Vai dar tudo certo, você vai casar de novo, vai ser feliz. Agora, amores, tem outras, mas... Tem muita simpatia. Se você jogar na internet, é o que mais vai ter. Só que, assim, não vai procurar o Santo só na época que você precisa, né? É que na internet é meio complicado, porque simpatia é uma coisa que quase que nem uma música, quando não tinha rádio. Você ouve a pessoa cantar, você canta de um jeito, você passa a conta, é tipo telefone sem fio, entendeu? Vai mudando. Vai mudando. Então, você vai passando de um pro outro, vai mudando e vai fazendo de outro jeito e acaba perdendo um pouco do que era no começo. Não dá certo, né? Então, por exemplo, a gente fazia muito uma que era da bananeira, onde na véspera de São João, além de São Antônio, você colocava uma faca numa bananeira, no outro dia de manhã você tirava e ia estar a inicial do seu marido no carro. Pra minha mãe, deu certo. Ela fez há muitos anos, ela não lembra completamente se foi dessa forma, se ela falou alguma coisa, se alguma coisa aconteceu. Mas ela lembra que saiu certo. Saiu Santos. e meu pai é bom fim do Santos. É, ela disse que saia alguma coisa do Santos. Ela disse que o primeiro nome tava até todo embaralhado. Aí ela falou assim, como a bananeira lá tem aquela... O sumo. O sumo que escreve. Tem o sumo que acaba escrevendo nela. O sumo tava meio... Sujo, ela não enxergou. Sujo, ela não enxergou. Aí ela gostava de um menino até que se chamava Rodrigo Santos. E aí ela disse que pensava que era ele. Ela nunca, nem tinha visto o meu pai, nem conhecia ele. E acabou casando com ele na época. Agora, ela não... Você deu a fazer várias vezes e não funcionava. E não saiu. E a gente já achou livros que tinham essa simpatia, só que falava pra você ler no tronco da bananeira, ler em outros lugares. Não era no... No caso da mãe, a mãe falava que era na lâmina. Tinha que ser a meia-noite em ponta. É, falava que não, que você tinha que tirar antes do sol nascer, mas na outra hora, não, você pode tirar no outro dia, porque a faca tinha que ser virgem também. Então, às vezes, tem várias regras. A minha mãe, como ela fez quando pra gente, de um jeito que ela lembrava, só que não deu muito certo. Aparecia até uma letra. É, a gente começava a tentar, porque ela não... Ainda mais se você gostava. Ah, eu gostava de um cara com V, aí você acaba enxergando um V. Ah, não, eu gosto de um cara que a letra é F. Você começa a enxergar um... Mas eu acho que o que é legal da simpatia, é que mesmo que você faça que não dê certo, é legal, interessante, você fica na expectativa de ver. Mas eu acho que quando você faz com fé mesmo, acreditando, eu acho que ela funciona. Ah, e tem a simpatia também mais facinha, que é você pegar seu nome e pôr na barra do vestido de uma noiva, já fizemos isso também. E essa dá certo o ano todo, não é só no mês de junho, que é colocar o nome na barra do vestido da noiva aí, pedir pra uma amiga sua colocar, que vai casar. E aí, quem sabe, você vai ser a próxima noiva, não é não, galera? Bom, se vocês gostaram desse vídeo de simpatias, então vocês podem deixar no comentário, porque você pode pedir simpatias até de outras coisas que a gente pode colocar também. Ou pode até passar alguma simpatia legal pra gente também, viu, galera? Tão precisando. Porque pra casar, essa simpatia, a gente falou do amor por causa do dia de Santo Antônio é muito relacionado com a casamento. E também é o dia dos namorados, afinal, dia 12 é dia dos namorados e o dia de Santo Antônio é dia 13. Então muitos relacionam o santo ao santo casamenteiro, Então a maioria das simpatias dessa época do ano é pra arrumar marido, é pra segurar marido, é pra namorada, não sei o quê. Tanto que algumas igrejas tem o bolo de Santo Antônio. Algumas igrejas é assim, só faz o bolo, você come, faz um pedido. Independente se é pedido de amor, de emprego, o santo, gente, ele ajuda pra tudo, não é só pra namoro, né? Agora, claro que, como é véspera, véspera não, pós dia dos namorados é o dia do Santo Antônio, acontece o seguinte, eles fazem um bolo aonde tem um santinho. Quem morder o bolo e achar o santinho é o próximo a namorar ou a casar, né? Só se você, é claro, guardar o santinho bonitinho, não fazer que nem a idiota aqui, que achou que era uma pedra. Que mordeu, cuspiu, jocou. Porque assim, pra começar, tava comendo escondido pra ninguém ver porque minha mãe comprou e mandou eu segurar, não comer. E eu, beliscando. Quando eu mordi, eu achei que era pedra, taquei no chão com tudo. E fui embora. Daqui a pouco, minha mãe, eu, mãe, eu tava beliscando o bolo, tinha uma pedra dentro dele. Volta lá, menina, e pega essa pedra. Quando eu fui pegar, gente, eu desembrulhei. É porque eles embrulharam o santos num papel alumínio. Então parecia o papel. E ainda mais à noite, eu nem tava enxergando direito. Quando eu peguei o santos, eu acho que de castigo, porque eu taquei ele, eu tinha 12 anos. Mordeu, depois jogou. Eu demorei um pouco, sabe, pra desencalhar e tudo mais. Mas eu acho que foi de castigo, porque... Ele não casou ainda. Não casei ainda. Então, né, galera, talvez é por isso. Mas o Antônio já pedi perdão diversas vezes. Então me perdoa aí, tá bom? E galera, eu espero que vocês tenham gostado. se vocês gostaram, cliquem em gostei. Tá bom? Se inscrevam lá, porque a campainha já tá tocando, o povo chamando lá em cima. Deixa os comentários, tá bom? E ó, não é só pra lembrar de santo, quem é católico, no mês de junho não, hein? É todos os dias, acende uma vela, agradece, não fica pedindo só amor, não. Peça também um emprego. E outra coisa, se vocês gostaram da nossa make, vai aqui no link pra poder aprender a fazer a make caipirinha pra esse mês, tá bom? Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.